A Companhia de Reis Jesus, Maria e José participou de um jantar especial nesta noite de segunda-feira, 26 de dezembro, na sede do Jornal Jogo Série, que fica na área central de Goxupé. Numa tradição que já vem de anos, a equipe do Jornal uniu-se mais uma vez a amigos para celebrar o ritual dos três reis, muito respeitado principalmente entre os católicos e amantes do folclore. O evento foi aberto por um desfile da Companhia, que mais uma vez deu espetáculo com suas cores vibrantes, a animação dos foliões e a religiosidade. Na entrada do ambiente, que foi todo decorado conforme a tradição, os palhaços, também conhecidos como bastiões, cantaram versos de devoção ao menino Jesus, seus pais, São José e Maria Santíssima, além de terem narrado histórias bíblicas ligadas à passagem de Jesus pela terra. Os anjos, entre as nuvens, tocarão de uma estrela, boa noite morador, com a sagra da bandeira, boa noite morador, boas boas quero dar, são os reis do oriente, que aqui veio chegar. A apresentação foi acompanhada com emoção pela Família Jogo Sério, além do expressivo número de pessoas presentes, entre vizinhos, moradores de outros bairros e apreciadores dos três santos. A gente, a devoção à Companhia de Reis, aos três reis santos, já é tradição desde a época do meu pai, mas a gente começou a fazer, assim, há quase 30 anos atrás, porque o Carlos teve um problema sério de saúde e uma amiga minha fez uma promessa de que, para eu servir essa comida de... Todo ano. Todo ano, é. E daí, para cá, a gente faz todo ano, já é uma tradição na minha família, eu gosto muito de fazer, eu acredito muito no Santo Rei, sou devota, fico muito satisfeita, fico muito feliz. Conforme o ritual, a peregrinação das Companhias de Reis começou na noite de 24 de dezembro último e encerra-se no dia 6 de janeiro com a chegada. Até lá, porém, os foliões levarão a história milenar a centenas de casas e locais para onde passam, cantam e encantam, além de deixar muita fé. Isso é um ato muito bonito, você vai chegando nas casas, você já sabe que aquela pessoa está esperando os santos reis, ela não está esperando o eu, não está esperando os folião, ela está recebendo ali os santos reis. Então, ali não tem dinheiro, não tem cor, não tem idioma, é universal, é uma coisa que está de dentro da pessoa, ela quer receber ali os santos reis. Então, é muito bonito quando você chega na casa, a pessoa está esperando, igual estava aqui, cascodes do Natal, presépio, é uma coisa muito bonita para nós. Então, a gente tenta fazer tudo dentro das normas, da profecia, da escritura sagrada, é uma coisa, é um ato muito bonito. A gente vai na casa de amigo, almoça, janta, tudo é amigo da gente, há muitos anos que a gente sai. Então, em todo lugar que a gente vai, a gente é bem recebido, com muito carinho. É uma época muito boa agora. É, uma época ótima para mim. Faz 40 anos que eu canto na Companhia de Reis, vou cantar até quando Deus quiser. Então, vamos lá.